Oi, eu sou a Lana Maria, eu estudo aqui na Escola Arena da Educação e pratico ginástica rítmica. Eu comecei a fazer ginástica no ano passado, no final do ano de 2021. E com o decorrer do tempo, a ginástica veio melhorando a minha qualidade de vida e eu vim criando mais admiração pelo esporte também, que era um esporte que eu não conhecia nada. E depois que eu entrei no mundo da ginástica, eu vi que é um mundo incrível. A importância da escola vocacionada ao esporte é que além de ajudar na minha melhora de vida, eles influenciam muito nos nossos estudos. Eles cobram bastante da gente, inclusive ontem a gente teve feira de iniciação científica que veio outras escolas aqui visitarem a nossa escola e a gente mostrou os projetos que a gente desenvolve no nosso tempo. A gente tem tempo para o esporte e tempo para a escola. Um novo jeito de fazer educação.